Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Prof. Camila veio falar um pouquinho sobre espaços sonoros, tá? E também vamos falar um pouquinho sobre fotografias, sobre as invenções que foram feitas, tá? Para que pudessem contribuir para o cinema que nós temos hoje, tá? Mas primeiro eu vou começar falando sobre os efeitos sonoros, espaços, tá? Então assim, eu vou colocar para vocês aqui uma imagem para vocês estarem observando, tá? Então assim, pessoal, escutar música, conversar com os amigos, assistir vídeos, todas estas são atividades que envolvem áudios, né? Então assim, vocês já pararam para pensar como o som produzido nessas situações, elas chegam até os nossos ouvidos? Então assim, o som, ele é uma energia mecânica, tá? Que se movimenta em forma de ondas, em ondas e vibrações, como vocês podem observar ali na imagem, tá? E essas vibrações, elas chegam aos nossos ouvidos como formas de moléculas, tá? É uma vibração de moléculas, olha só, até chegar nos nossos ouvidos. Então assim, pessoal, eu queria explicar para vocês sobre os ambientes, né? Vou dar aqui dois exemplos, tá? Como o som, ele muda conforme o ambiente que você está. Vamos supor, a prof. Camila está dando aula na sala, tudo fechadinho, tudo certinho, né? Na sala de aula, o som, ele não vai ser interrompido, ele não vai ser retorcido, vocês vão estar ali ligados, prestando atenção, conseguindo ouvir, sem que haja uma distorção do som, tá? Eu vou poder falar com vocês sem microfone, sem caixa amplificadora, vai ser um som ambiente, tá? O segundo exemplo é quando a prof. Camila está dando aula, vamos supor, lá na cancha, né? Lá, quando vocês sentam na arquibancada, a prof. tem que falar um pouco mais alto ou a prof. tem que usar o microfone com caixa amplificadora. Por ser um local aberto, muitas vezes, distorce a fala, né? E acaba chegando de uma outra forma até vocês, e vocês acabam, muitas vezes, não entendendo. Então, assim, estes são os dois exemplos de ambiente de como o som pode se transformar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também, como é preparado um local para uma gravação de música. Olha só, pessoal. Olha ali, como vocês podem ver, tá? É uma sala, que ela é toda revestida com espuma, tá? Olha só. Vou colocar ali pra vocês estarem dando uma olhadinha, tá? Então, assim, esta sala, ela é toda revertida pra gravação de música, tá? É uma sala fechada, com espaço reservado e adequado. É adequado para que o som, ele fique audível para todos, tá? E não se disperse e nem haja interferências de som, tá? Que dificultem a apreciação musical. Então, no caso aqui, ó, ele é uma gravadora, tá? Então, assim, quando a música chegar até nós, a música vai estar bem gravada, bem preparada, tá? Não vai ter distorção, porque foi gravada em um lugar preparado, certo? Agora, eu vou falar um pouco pra vocês sobre fotografia, tá, pessoal? Então, assim, vou colocar uma imagem aqui pra vocês, tá? Pra vocês estarem observando, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, esta imagem é uma imagem lá do tempo, lá da pré-história, tá? Então, assim, antigamente, antes do cinema, lá na pré-história, a humanidade, ela registrava por meios de desenhos, pinturas, inscrições. Elas produziam o cotidiano delas usando desenhos, né? Aí, com o passar do tempo, lá em 1500, na China, surgiram outras formas que projetavam imagens, tá? De sombras e figuras humanas, que foram os teatros de sombra, tá, pessoal? Lá no século XVI, existia um físico que ele criou uma câmera, a câmera escura, tá, pessoal? Então, ele, ele, essa câmera escura, ela foi muito utilizada por Leonardo da Vinci, tá? Então, olha só, existem dois tipos de câmeras, tá? De câmeras escuras. Eu vou colocar aqui pra vocês estarem relembrando, tá, pessoal? Vou colocar aqui pra vocês. Esta câmera aqui é a câmera escura número 1, tá, pessoal? Essa é a câmera escura número 1. É uma caixa de paredes escuras que há um pequeno orifício, sabe, feito de uma de suas fases, tá? Na parte oposta do orifício, ó, tem um orifício pro lado de dentro e um orifício pro lado de fora. Então, assim, quando é colocado a caixa, dentro da caixa é colocado um papel chamado fotossensível, tá? No qual essa imagem, quando é refletida a luz, ela aparece uma imagem invertida, tá, pessoal? Lá dentro da caixa, a imagem que foi refletida lá, que foi colocada lá fora, é refletida lá dentro e ela é refletida e invertida, tá? Essa é a câmera número 1. Agora eu vou mostrar pra vocês a câmera número 2, tá, pessoal? Só um minutinho, vou procurar aqui pra pôr pra vocês. Olha só, esta aqui é a câmera número 2, tá, pessoal? A câmera número 2, ela possui dois sistemas de funcionamento, tá? Parecido com a da câmera número 1. Mas, em vez da imagem ser projetada no fundo da caixa, existe um espelho na parede oposta do orifício, tá? E um vidro na parte de cima da caixa, no qual é possível desenhar. Ó, vocês podem observar ali, ó, tá? Então, tem um vidro, tem um espelho ali que reflete a imagem e é possível ser desenhada, tá? Depois de muitos estudos, né, eles queriam chegar a uma imagem com movimento, tá? E foi onde chegaram até esse disco aqui, tá? Que se chama disco... Olha só. Esse disco se chama fenacitoscópio, tá? Então, assim, são vários desenhos de um objeto, tá? Em diferentes posições. Os desenhos, eles são distribuídos por uma placa circular lisa, tá? E quando essa placa, ela gira em frente a um espelho, ela cria uma ilusão que a imagem está tendo um movimento, tá, pessoal? Olha só, podem ver ali que ele tá, é, todo o desenho tá cada um de um jeito, tá? Mas depois, mais um tempo, né, eles criaram este aqui, que é o Zootropo, tá? Que é composto por um tambor circular, tá? Com pequenas janelas recortadas, onde nós, né, espectador, quando olhamos os desenhos que são colocados em tira, tá? E quando é movimentado o tambor, tá? Quando ele é girado, a gente cria uma ilusão, tá? Uma ilusão de movimento. Então, é isso daí, pessoal, né? Eu trouxe pra vocês um pouquinho dos conteúdos, tá? Pra vocês estarem relembrando. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima!